Antes desse vídeo começar, eu tenho que dizer que vem coisa bizarra e nojenta por aí. Então se você não gosta e não se sente bem, pode sair e assistir outra coisa, porque o que a gente tá prestes a ver, chega a me dar um nojo nível 456. E também, que nos próximos segundos vem propaganda. E se você quiser pular, é só clicar aí na barra do YouTube que eu deixei tudo separadinho pra vocês. Dito isso, vamos lá. Cês nem devem acreditar, mas a Wondershare decidiu patrocinar a gente de novo. Sanzinho vencendo na vida, guys. O Wondershare tem muitos aplicativos e dessa vez eu vou falar do Uniconverter, que é um conversor de vídeo incrível. Basicamente serve pra você baixar vídeos rapidamente do YouTube ou de outras plataformas, sem nenhum tipo de problema ou dificuldade. Além, claro, de muitas outras funções, como converter vídeo pro formato que você quiser, compactar o vídeo e deixar eles bem mais leves, até gravar e editar vídeo, o Uniconverter é capaz. É sério, anota aí o tanto de função que ele tem. Dá pra colocar legenda, cortar vídeo rapidamente, remover marca d'água, converter imagem, criar gif, transferir arquivos rapidamente, gravar CD, converter CD, pegar um vídeo e transformar o vídeo em MP3. Mano, é infinitas funções. Mas eu tô até cansado de falar tanta coisa que o Uniconverter tem, mano. Aí na descrição vai ter o link pra vocês baixarem e é isso aí. Wondershare, muito obrigado por patrocinar o vídeo. Agora vamos começar de verdade. Bom, recentemente eu tô um pouco viciado no TikTok, eu confesso e não me cancela em plis, mas é que atualmente os vídeos curtos tão dominando tudo. E quando eu não tenho nada pra fazer, eu abro o YouTube Shorts ou então o TikTok e fico vendo lá vídeos de boas tranquilo na Nagoa, véi. E muitas das vezes eu consigo transformar muito conteúdo de lá em um conteúdo aqui pro canal. Então querendo ou não, eu sou muito grato ao TikTok pelo conteúdo que ele me dá. E dessa vez não foi diferente. O conteúdo é de lá, mano. TikTok salvando mais uma vez. O ponto é que dessa vez o que foi recomendado pra mim é uma parada é que eu assisti alguns vídeos e os vídeos que eu vi eu sabia que não era algo normal e a bizarrice era confirmada 100% e eu não tava errado. Mas enfim, o perfil em questão é um tiktoker com mais de 700 mil seguidores e mais de 18 milhões de curtidas. Que inclusive, eu sei que vocês estão falando Tio Sam, Tio Sam, quem é esse perfil? Só que eu não vou falar nomes, porque eu sei que vão pesquisar e aí daqui a pouco vão fazer vídeos falando que eu tô divulgando e oh my god. Então não, eu não vou falar sobre o nome desse cara não, véi. O ponto aqui é vocês não pesquisarem, então não pesquisem. Tudo indica que ele é um russo, já que na bio tá tudo em russo e é claro que usando o Google Tradutor a gente consegue descobrir o que tá escrito. E na moral, é bizarro. Tá escrito literalmente o seguinte Eu não sou um homem, não se inscreva aqui. Vocês todos ficarão envergonhados não por mim, mas por vocês. Bizarro, ok, eu disse. Só que o pior disso não é a bio, é os vídeos. Resumo do resumo, o cara literalmente cozinha numa cozinha podre, mano. Sério, ele cozinha comidas podres, que tem até larvas, na maior podridão do mundo. Dá muito nojo. Dá nojo pra caraca. E exemplos eu vou colocar na tela agora, enquanto o Tari, o meu editor, comenta sobre os vídeos e fala pra gente o que ele acha. Porque a minha opinião é que essa parada é muito nojenta e me deu vontade de vomitar e tudo mais. Então eu vou perguntar pra uma segunda pessoa o que ela acha, pra ver se eu tô totalmente errado. Tari, coloca alguns exemplos aí na tela e faz meio que uma reação barra comentário do que você acha desses vídeos, mano. E me fala aí se eu tô louco ou não, se é nojento ou não. Bom, já faz um tempinho que eu não apareço aqui, né? Então eu tô um pouco enferrujado pra gravar, mas vamos lá. É claro que tá tudo censurado pra evitar problemas com o YouTube, mas mesmo assim dá pra ver um pouquinho. Então se você conseguir assistir isso comendo, parabéns, mano. Você é um guerreiro. Mas enfim, vamos começar aqui. Olha, tem esse último vídeo aqui que ele postou que tá com quase 300k de views e, sei lá, eu acho que não tem problema em mostrar essa imagem. Então dá pra ver que ele tá com aqueles bule de fazer café todo enferrujado. E, enfim, vamos ver o que tem no vídeo. Ok, eu acho que isso daqui eu não posso mostrar porque, sei lá, eu acho que pode quebrar alguma regra do YouTube. Porém, o que ele tá fazendo é um cafezinho bem suspeito, eu diria. E ainda depois ele pega um peixe cru e joga um tipo de molho em cima dele, sei lá. Mas o que claramente chama atenção é o lugar que ele tá cozinhando, que, sério, deve ter uns 5 tipos de doenças nesse lugar aí. E se a gente for ver o resto dos vídeos, eles são todos nesse estilo nojento, então eu acho que eu não preciso mostrar mais nada. Eu só tenho pena de quem viu isso daqui comendo, velho, mas eu avisei, né? Eu não sei se ele faz esses vídeos aqui pra chamar atenção, até porque, com certeza, ele chama atenção. Mas, sei lá, mano, na minha opinião, isso daqui tem muito cara de ser fake, até porque eu realmente duvido que alguém viva nessa situação, sabe? O cara tem muitas views no TikTok e eu tenho certeza que se ele pedisse algumas doações, ia ter gente que ia ajudar ele. Então é bem provável que tudo isso seja pra chamar atenção, mas eu não posso afirmar nada, então é isso. E agora eu acho que a gente já pode voltar pra parte do Sam. Bom, e é claro que depois desse show de horrores e ficar com nojo e querendo vomitar, eu decidi atrás de informações de tudo. Saber quem é esse cara, por que ele faz isso, e o que eu encontrei pode ser algumas respostas. Eu cassei demais em fóruns na internet afora, eu encontrei um site russo, onde descobriram algumas informações do responsável. Ao que parece, o responsável dessa bizarrice toda é esse homem. E no dia 10 de fevereiro de 2021, o próprio perfil disse que tinha 23 anos. E depois, em uma das lives que ele fez há um tempo atrás, ele disse um pouco sobre ele. Ele disse o seguinte. Eu sou um sem teto, eu não bebo, eu não fumo, mas me tornei um morador de rua. Esta é a casa destruída em que moro. Depois que tive um derrame, fiquei incapacitado. E meus parentes venderam meu apartamento e me jogaram na rua, fraudulentamente. Agora, eu moro aqui. Meio pesado, ok, eu confesso. E o motivo dele escrever lá no começo. Vocês todos ficarão envergonhados não por mim, mas por vocês. Me fez pensar e pesquisar ainda mais e entender o porquê disso. Do porquê ele produz esse tipo de conteúdo pra internet. E é, ele deixou uma mensagem no ar em outra live, que eu acho que foi a resposta pra aquela frase em si da Bill. Ele disse o seguinte. Estou filmando minha vida pra que você possa viver melhor. E eu ajudo você a não cometer minhas atrocidades. O que pra mim se auto-explicou. Ele não quer que ninguém se inspire no que ele tá fazendo. Porque ele sabe bem do quão repilante é o conteúdo. Ele quer mostrar a realidade dele. Pra fazer com que as pessoas não façam as mesmas coisas que ele. Sim, o que ele produz é nojento. Não dá pra falar que não é. É um conteúdo que ninguém merece assistir e ver. Porque, sério, dá muito nojo e pra algumas pessoas traumatiza. Mas foi essa forma esquisita dele de mostrar o que as pessoas não devem fazer. O que pra mim não faz muito sentido. E eu não acho nem um pouco certo. Aquilo que ele come tá evidentemente podre. Você vê as larvas andando e tá muito nojo. E é meio que o cara mostrando a forma que ele tá morrendo. Até porque sim, ele come essa comida em live. Pelo menos é o que dá a entender que ele come. Já que em live ele não mostra o rosto. Apenas o barulho dele mastigando. Sendo assim, o Tik Tok deveria fazer algo. Porque, não, tá ligado? Não é legal, não é saudável deixar esse tipo de conteúdo na plataforma. O Tik Tok tá simplesmente cagando e andando por conteúdo que ele produz. E a parada chega a ir um pouco além. Porque algumas pessoas falam que tem vídeos dele comendo algo que parece ser dedos de pessoas. Ou então falando das coisas mais bizarras e macabras acontecendo nos vídeos. Só que isso eu não vou afirmar. Porque eu não vi muita coisa do que falaram não. Só são suposições e teorias. Enfim, se era bizarrice ou algo que as pessoas não deviam pesquisar. Esse daqui é o perfil perfeito pra isso. Porque os vídeos... É sério, dão muito nojo. Dá tipo, nojo pra caceta. E o que me preocupa é o Tik Tok não fazendo absolutamente nada. Até porque é muito perigoso. Crianças podem ter acesso a esses vídeos e serem traumatizadas. Até porque, pô, o cara tem 700 mil seguidores e 18 milhões de curtidas. Então o alcance ele tem até demais, mano. Eu acho que já passou da hora do Tik Tok agir e derrubar esse perfil. Não importa se ele é um morador de rua e mostra a realidade dele. Isso não é certo e ponto final. E, enfim, comenta aí o que vocês acharam sobre isso. Se você tem algum tipo de teoria, se é real ou se é fake, sei lá. Porque interagir com vocês é sempre legal. E eu espero que vocês comentam o que acharam. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam. E é isso aí. Valeu, falei nóis. Até a próxima. Eu fui. Beijão. Tio Sam. Tio Sam. Tio Sam. E aí